Olá, você que acompanha a IBC pelas redes sociais, eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. O presidente Jair Bolsonaro visita o Catar com objetivo comercial. Bolsonaro vai apresentar oportunidades de investimento em seminário empresarial na capital do país, Doha. Vamos acompanhar também as repercussões no Brasil da vitória do peronista Alberto Fernandes à presidência da Argentina. A chapa tinha como vice Cristina Kirchner, mentora da candidatura. A vitória de Fernandes na Argentina devolve o poder à esquerda após quatro anos. E amanhã é o dia nacional do livro. Estamos produzindo reportagem sobre as publicações em braile no Brasil. Vamos traçar um panorama sobre o mercado de livros escritos neste formato e também em forma de áudio. E entender como essas pessoas trabalham a leitura para o desenvolvimento educacional. Durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da IBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto